Olá, eu sou Arthur Guerra de Andrade, médico psiquiatra, sou professor titular de Psiciatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, sou professor associado do Departamento de Psiciatria da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Também sou coordenador do grupo de estudos de álcool e drogas do Instituto de Psiciatria do Instituto das Clínicas e sou presidente do CISA, que é uma ONG, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Hoje nós vamos ter como tema da nossa aula um assunto interessantíssimo especialmente para quem tem contato com pessoas jovens, filhos, parentes, pacientes, enfim, é um dos temas mais relevantes que se refere ao uso das drogas sintéticas. Todas as drogas são plantadas. O álcool é plantado, vem da cana, maconha é plantada, cocaína é plantada, a crack vem da cocaína, também é plantado evidentemente, a heroína é plantada. Mas existe um novo grupamento de drogas, são as drogas sintéticas, que elas são produzidas em laboratórios. Essas drogas já existem há alguns anos, mas ultimamente elas têm se proliferado de forma realmente preocupante para a saúde pública. Essas drogas aparecem em diversos contextos, mas especialmente as aparecem com jovens nas baladas, nas festas, nas celebrações e elas fazem parte, então, de um novo cenário que nós precisamos estar atentos, tanto para fazer o diagnóstico, tratamento, mas especialmente para nós evitarmos o uso indiscriminado, o uso inadequado, o uso com problemas dessas drogas. Então, o que são essas drogas sintéticas? São substâncias produzidas através de meios químicos, cujos principais componentes ativos não são encontrados na natureza, não são plantados. Diferente do que nós tínhamos no passado, hoje as drogas sintéticas podem ser produzidas em diversos laboratórios, especialmente em laboratórios pequenos, laboratórios clandestinos e fazem um efeito monumental para a saúde de quem as utiliza. Elas também são conhecidas como club drogas. Elas aparecem, então, em bares, shows, em festas tipo rave. Eu sou médico há 34 anos e não vi nenhuma festa tipo rave que não tivesse uma droga desse tipo, nenhuma única. Evidentemente, eu não sou frequentador dessas festas, mas eu estou repetindo que os meus pacientes falam de forma repetitiva. Elas formam, na verdade, um grupo heterogêneo, são sintéticas, mas elas não são todas homogêneas. Elas têm algumas substâncias que são legais, são produzidas legalmente, outras são substâncias ilícitas e elas acontecem predominantemente entre adultos e jovens. Predominantemente entre pessoas que estão saindo da adolescência, seja na idade adulta ou adulto jovens. Então, nós temos um tipo que são os estimulantes tipo anfetamina. E aí nós temos dois grandes grupos. Nós temos o uso médico desses medicamentos, dessas drogas e o uso não médico. Então, o uso médico se refere especialmente à meta-anfetamina, a de-anfetamina, ao metilfenidato, ao femproporex, a dietilpropiona, a anfepramona. Muitas vezes, o colega médico, ele prescreve esses medicamentos com o intuito de diminuir o apetite, portanto, o objetivo final de diminuir o peso desses pacientes. O uso não médico dos estimulantes tipo anfetamina é o êxtase. O ice ou uma outra substância é chamada cristal, que é um derivado meta-anfetamínico. Eles têm sempre o objetivo de produzir mais alegria e euforia nos pacientes. Quais são os padrões de consumo, então, dessas drogas? São três tipos. O primeiro tipo é o que nós chamamos do uso instrumental. É um uso para atingir objetivos como melhora da concentração, inibição do apetite, para evitar a fadiga. Isso acontece, inclusive, com médicos, com enfermeiros que, às vezes, no passado tinham que dar mais plantões ou ter mais atividades, ou os caminhoneiros, com os famosos rebites, que tomam esses remédios nas estradas para eles poderem dirigir de forma mais contínua por um tempo maior.